Oi, meu nome é Márcio, sou do Rio Grande do Sul, moro a cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre. Primeira vez que eu estou em São Paulo, estou participando doporte de software livre. E já aproveitei para vir fazer um turismo aqui em São Paulo, estou adorando a cidade. É uma cidade muito grande e muito bonita.